Música Olá a você que está nas redes sociais do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul Hoje eu estou no Centro de Ecoterapia aqui da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul Um projeto fantástico que tem mudado a vida de várias crianças especiais e suas famílias E quem está a frente desse projeto é o Tenente Lourezete que vai conversar conosco agora Tenente, boa tarde E gostaria de saber do senhor como que surgiu esse projeto aqui dentro do Estado de Mato Grosso do Sul Sim, boa tarde O projeto de ecoterapia ele surgiu há 19 anos atrás Idealizado pelo então hoje nosso presidente Coronel Neide E esse projeto ele foi especificamente para atender as pessoas que necessitam de um atendimento especializado em ecoterapia Então nós estamos há 19 anos já atendendo E a Polícia Militar ela tem dado esse apoio incondicional desde então para que nós possamos atender a sociedade como um todo E esse projeto além de ser gratuito ele não atende somente a capital mas sim todo o Estado né Sim, hoje nós atendemos através do sistema de cooperação nos demais municípios aí também Nos municípios do interior do Estado né Onde nós temos aí um total aí de hoje né Um total de 464 praticantes sendo atendidos pela ecoterapia E aqui na capital nós estamos com 132 Com a demanda aí em relação à pandemia ocorrida É que nós ainda estamos nessa fase Mas já estamos retornando praticamente a 100% do nosso atendimento Que aqui na capital são 132 E tenente de repente as pessoas estão lá em casa vendo a matéria Querem participar, trazer o filho para fazer o tratamento Como que elas podem proceder, procurar vocês ou acompanhar um pouco do trabalho? Sim, é bastante simples o encaminhamento A pessoa precisa necessariamente buscar um protocolo conosco aqui Nós também podemos fornecer via e-mail também Para facilitar o encaminhamento desse protocolo Mas ele leva para o médico especialista que está atendendo a criança ou adulto também né Não é só criança, a gente atende adultos também E aí assim, ele faz esse encaminhamento para nós E em seguida a gente provoca a avaliação E aí já começa o atendimento Tenente, parabéns por esse projeto tão fantástico E que as pessoas que queiram participar veem que o resultado é positivo Maravilha, aqui o resultado da ecoterapia Nós costumamos dizer que o cavalo ele é o fator principal aqui Porque ele realmente, ele substitui o andar humano Nesse movimento tridimensional Que é característico do cavalo Que se assemelha ao nosso movimento humano Isso dá um resultado fantástico E a outra parte mais importante Desse atendimento É que a pessoa, as crianças e os adultos que vêm aqui Eles não vêm por um atendimento Principalmente as crianças Eles vêm mais para Eu vou andar no meu cavalo Vou dar um passeio no meu cavalo E aí nós aproveitamos tudo isso aí A formação interdisciplinar dos profissionais Para poder realmente atingir o objetivo máximo De que a gente possa dar um resultado positivo Para cada criança Em relação às suas patologias Tenente, muito obrigado E parabéns pelo trabalho Muito obrigado E estamos sempre à disposição O Comando Geral da Polícia Militar Ele sempre está nos apoiando E isso é importante É dizer a toda a sociedade Através da estrutura que a Polícia Militar tem Facilita para que nós possamos oferecer Esse trabalho de qualidade para a sociedade Então, nosso agradecimento aqui também É para o nosso Comandante Geral E por consequência O Estado do Mato Grosso do Sul Ele tem todo esse apoiamento para conosco também É isso aí pessoal Caso você queira conhecer o projeto Ou participar dele Você pode estar subindo aqui A Avenida Mato Grosso No final, aqui no Parque dos Poderes Primeira entrada direita Você vai chegar aqui No Centro de Ecoterapia da Polícia Militar Do Estado de Mato Grosso do Sul A Rose é uma das fisioterapeutas Que desenvolve o tratamento Aqui na capital Junto às crianças Como que é esse trabalho Como que funciona Das crianças Com os animais Como que é o seu dia a dia aqui Olha, a ecoterapia É um processo de reabilitação Mas as crianças Elas não encaram Como aquela reabilitação Na clínica Num ambiente fechado E a gente tem mais ganho Por causa disso O ambiente é lúdico Os cavalos são sociáveis Agradáveis A criança fica encantada E ela obtém muitos benefícios Por conta disso Pelo ambiente E pela situação em geral A fisioterapia em si Ela trabalha diversos aspectos Motores E a gente tem Muitas, muitas Possibilidades de ganho Em várias patologias Eu gostaria muito Que você falasse aqui pra nós Pro nosso público aqui Das nossas redes sociais Uma experiência assim De uma criança que chegou retraída E ela teve aquela evolução positiva Que você ficou maravilhada Assim Nós temos muitos casos De crianças Que chegam E ficam retraídas Por conta do tamanho do animal É muito imponente Grande Muitos não querem montar De início Mas a gente tem todo Um cuidado Um processo de inserção inicial De aproximação Com esse animal A gente tem uma paciência Para poder Mostrar para ele Que aquilo Não vai Não vai fazer mal Para ele E aí com o tempo Eles vão Eles vão Amando E não querem mais sair A gente tem Muita experiência De Crianças Que chegaram aqui E não tinham nem controle De tronco E cervical E hoje Elas estão super bem Com boa postura Sabe Com passos Dando passos Então É um É fantástico O processo de reabilitação Que é dado Pela ecoterapia Deve ser uma alegria Para vocês E para os pais também De ver a evolução De um filho assim É muito gratificante E os pais também Têm um feedback Muito positivo Porque eles têm Uma carga pesada De reabilitação Com essas crianças E eles vêm Para cá Com essa Expectativa De melhora Que eles sabem Os benefícios Da ecoterapia Tanto com equilíbrio Coordenação Socialização E depois que eles Começam a ver Esses resultados Eles ficam Gratificados Com isso E a gente Mais ainda Por ter Adquirido E conseguido Conquistar Esse ganho Com eles E você com certeza Pega o amor Aos animais A também As crianças Atendidas Nossa É Aqui é a nossa Segunda casa A gente Chega aqui Tem esse trato Esse cuidado Com os animais E a gente Tem que ter Todo esse Esse cuidado Para também Proporcionar Para as crianças Um bom desempenho Muito obrigado Pela sua participação E parabéns Pelo seu trabalho Obrigada Eu que agradeço A ecoterapia Está evoluindo A cada ano Que passa No Brasil Por isso Uma grande profissional Da área Esteve em Campo Grande Para ministrar Um curso De aperfeiçoamento Olha Muito Boa tarde Seja bem vinda Mato Grosso do Sul E como vai ser Esse curso E qual é Esse curso Esse é o primeiro curso Do estado Do Mato Grosso do Sul Aqui em Campo Grande É um curso básico De ecoterapia É o primeiro curso Onde os profissionais Que já tem Suas respectivas Áreas de formação Vem para se capacitar Para serem mediadores De ecoterapia Para atender Os nossos praticantes Em cima do amigo Cavalo E como que está Esse curso No Brasil Afora Aqui Dá para ver Que ele é um sucesso Diante das crianças Na melhora delas Sim Crianças E agora a gente está Com outra vertente Inclusive idosos Adultos Pessoas com outras Condições de saúde Hoje a gente tem Muito foco voltado Para o transtorno Do espectro autista Para o TEIA Para crianças Com paralisia cerebral Também Mas hoje a gente Também vê Outras condições De saúde Ingressando Na nossa prática Através do movimento Rico Que o cavalo Produz A gente consegue Uma série de benefícios Tanto físicos Como emocionais Para o nosso praticante No Brasil Essa prática Ela é norteada Pela ANDI Brasil Desde o ano de 1989 Então a gente ainda É um bebê Buscando evidência científica Se for falar isso Em relação a medicina A saúde Ainda estamos recentes Ainda nessa prática Aqui no Brasil Mas nós temos aí Cerca de 300 centros De ecoterapia No Brasil Filiados Usar a Associação Nacional De ecoterapia E a gente observa Que isso é uma crescente Cada mês que passa Cada ano que passa Mais pessoas Estão se beneficiando Dessa prática E na visão Sua como profissional Crianças que Não poderiam estar Assim Agora evoluíram bastante Eram crianças retraídas Por conta de algum tipo De doença rara Se não fosse A ecoterapia Elas não teriam Uma reação diferente Do que estão tendo agora Sim A ecoterapia Ela tem um grande Diferencial O que eu falei agora Pouco atrás O movimento do cavalo Por si só Já é extremamente rico Ele é muito parecido Com a nossa marcha Enquanto a gente Está caminhando Então eu estou estimulando O meu sistema nervoso Como é caminhar Eu estou meio que Ensinando o meu cérebro Para aquelas pessoas Que ainda não tem A possibilidade de caminhar E o fato De eu estar aí Um metro e quarenta Um metro e cinquenta Do solo Que é mais ou menos A altura dos nossos Cavalos de ecoterapia Dá para o ser humano Uma sensação de poder Inconscientemente Eu me sinto poderosa Sobre o cavalo Se você pensar aí Nas grandes guerras Grandes batalhas Foram vencidas No lombo de um cavalo Então isso traduz Até para a nossa criança Que tem deficiência Inconscientemente Está no dorso De um cavalo Imagina uma criança Em cadeira de rodas Que está acostumada A olhar o mundo Dessa forma De repente eu coloco ela Sobre o nobre amigo Animal E ela começa A olhar o mundo Assim Isso dá uma satisfação E dá uma sensação De empoderamento Que a gente chama Então são tanto Os benefícios físicos Quanto benefícios emocionais O que o cavalo promove Nada melhor Que ouvir uma mãe Sobre a evolução Da sua filha Diante ao tratamento Eu converso agora Com a Michele Rocha Que é mãe da Aime Que faz tratamento Aqui no centro De ecoterapia No Parque dos Poderes Que inclusive Está em cima do cavalo Participando do curso Michele Como que a Aime Chegou aqui Como que foi a evolução dela Então boa tarde A todos Boa tarde Ela começou Nossa Ela veio toda travada Ela tem paráxia cerebral E na época A gente nem sabia Que existia Ecoterapia A fisioterapia normal Com o vecinal Ela já fazia Então ela veio Para cá As mãozinhas dela Ficavam só fechadinhas Ela não abria as pernas Ela ainda fica Na pontinha do pé Mas melhorou bastante Esse apoio Que ela dá no cavalo Ajudou muito Ela sentar sozinha Então Esses quatro anos De luta Que ela vem fazendo aqui Ajudou muito Pode ver Ela já segura Ela não segurava Ela não segurava Bonitinha assim Com essa postura Então Só tem a agradecer Ecoterapia Por tudo Pelas meninas Pelo pessoal Por tudo Os bichinhos também Eu tinha morrido De medo De ela De não Sabe De não chegar perto Do cavalinho Que ela nunca tinha visto Um cavalo antes E pelo contrário A paixão dela hoje Ela ama o cavalo Então ela não tinha Uma boa coordenação Motora E agora você fala Que ela está segurando Ali firme Ela não abria mão Ela não abria mão As perninhas dela também Ficavam cruzadas Como tesoura Hoje graças a Deus Ela senta melhorzinha Ela consegue abrir as pernas Ela consegue segurar as coisas Não segurava nem copo Nem para brincar Ficar com a musim fechada O comportamento dela Melhorou 100% Em casa 100% 100% Foi quatro anos Que graças a Deus Cada vez que a gente vem É uma melhora É uma melhora É um sucesso o tratamento É, é uma benção A gente não sabia que existia Então é bom divulgar Para as outras pessoas Fazerem também Olha lá a alegria dela